Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra ficar no meu quintal No teu cavalo peco no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no paraal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurra no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa mãe de domingo Eu te anuncio nos círculos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra ficar no meu quintal No teu cavalo peco no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no paraal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurra no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos círculos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tamanga rosa, quero gosto Melão maduro, sapotijo ar Já boticaba teu olhar no pulo Beijo travoso de um buca já Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, meu amor de urussu Linda morena, fruta diva extemporana Calo de cana caiana, vou desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Calo de cana caiana, vou desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Tamanga rosa, quero gosto Melão maduro, sapotijo ar Já boticaba teu olhar no pulo Beijo travoso de um buca já Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, meu amor de urussu Linda morena, fruta diva extemporana Calo de cana caiana, vou desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Calo de cana caiana, vou desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh 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 O que é isso? Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana, caiana, vou me desfrutar Morena Tropicana, eu quero o teu sabor 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 Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito um tonto Sempre procurando, sempre procurando Mas ela não tem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Por isso eu vou na casa dela, ai ai Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Eu só quero um amor Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Deixou dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Deixou dólar E aí Tchau Tchau Alegre E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha praquele barba, onde ficou. Que lá no céu vai sumindo.